Música O governo do Acre assina ordem de serviço para várias obras de infraestrutura que serão realizadas em cidades do interior do estado Em um auditório lotado, o governador Gladson Cameli assinou ordem de serviço e convênios para um pacote de obras destinadas a reforma de espaços públicos e pavimentação de ruas A solenidade contou com a presença de autoridades e dos representantes dos municípios que serão beneficiados, que são Senador Guilmar, Capixaba, Plasto de Castro, Porto Acre, Acrelândia, Sena Madureira e Feijó É uma continuidade nas regionais e ao mesmo tempo, isso não quer dizer que só essa parte está sendo contemplada, já vem todos os municípios sendo contemplados Porque nós estamos na política de geração de emprego e renda para a nossa população Os investimentos são de aproximadamente 7 milhões de reais de recursos próprios O secretário de infraestrutura, Sirleu do Alencar, explicou que serão asfaltados pelo menos 20 quilômetros de ruas, nas cidades contempladas E recuperados ginásios, rodoviárias e centros culturais Estamos falando em 20 mil metros, a gente equivale a 200 ruas sendo construídas em pavimento asfáltico Para que a gente possa levar o dinheiro para as cidades, gerar recursos e gerar emprego Isso a gente faz na distribuição de renda em todo o estado Essa é uma primeira etapa, estamos aqui duas semanas contemplando os demais municípios que não assinaram esse convênio hoje E também as reformas dos pregos públicos O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, comemorou essa parceria com o governo do estado Com novas obras no município Que além de proporcionar melhorias na infraestrutura, vai ajudar no emprego e renda da população São ações assim que a população espera da gente político Então graças a Deus esse convênio vai atender lá os nossos bairros Vai atender a nossa população Então volto daqui feliz por esse nosso convênio já assinado pelo governador Que é essa parceria prefeitura municipal e governo do estado Volto feliz hoje de Rio Branco